Oi para todos, eu me chamo Francis Bezerra e a convite da Grégora eu estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência minha que resultou nesse vídeo podcast sobre o tema denominado deuses inconscientes. Desde já agradeço e que seja de bom proveito a todos que se fizerem afins com esse tema. O tema deuses inconscientes pode ser compreendido de diversas formas, um assunto que se aprofundado abre um leque para muitos debates. E como surgiu a ideia de conversar mais a fundo sobre esse tema, o que seria esse Deus na Terra? Eu vou relatar um pouco da minha experiência nesse primeiro instante do vídeo para que nós juntos possamos imaginar o que seria esse Deus. A nossa querida vovó, vovó Maria Conga, ela sempre diz para a gente lembrar que somos Deus em ação na Terra. E essa frase para mim foi como um propulsor na busca, por tentar entender esse poder que ela sempre expõe que nós seres humanos possuímos. E durante a minha jornada, no curso do Principado da Luz, eu fui sendo instigado mais e mais de encontro com essa verdade. E na busca por esse entendimento eu encontrei um adversário, até então o meu maior adversário, na verdade, que é a minha própria mente. Então eu me vi de frente comigo mesmo. E eu mergulhei, entrei numa jornada que me levou direto para o único caminho possível e refutável, que era de mergulhar dentro de mim para me entender. Eu precisava compreender os meus sentimentos, precisava definir meus pensamentos, eu precisava me conhecer. E no decorrer de tudo isso, aos poucos eu fui sendo apresentado a mim mesmo, de diversas formas. Eu percebi que existia dentro de mim, lá no fundo, uma faceta que eu nunca, então, havia compreendido. Ela se manifestava inconscientemente durante a minha vida, em momentos de raiva, estresse e conflito. E então eu comecei a prestar mais atenção em mim, nas pessoas, acontecimentos à minha volta, e percebi o quanto toda a minha realidade era criada por aquilo que eu absorvi do passado, das crenças, dos dogmas, de todo tipo, que foram passados a mim pelos meus pais, que receberam dos meus avós e assim por diante. E por diversas vezes, eu me peguei repetindo acontecimentos negativos do passado dos meus pais, dentro da minha vida adulta. E aí deu aquele estalo, né? Opa, isso soa estranho para mim, soa como um alerta, né? E eu comecei então a ir mais fundo, na origem desses padrões repetitivos, para entender, tentar entender o que me levava a ter esse comportamento, o que me levava a ter essas reações repetitivas do passado. Aí eu parei, pensei, decidi, começar uma profunda e sincera análise de mim mesmo. Mas dessa vez, sem aquele peso negativo, aquela culpa, sem me julgar. Como eu disse, uma análise sincera, somente eu me observando, observar a mim mesmo. E eu comecei a analisar como a mente funciona, como a minha mente funciona. E entendi que ainda no útero de nossas mães e na infância é onde tudo começa. É onde a gente é bombardeado com informação que adquirimos primeiramente dos nossos pais e familiares, né? E logo após do sistema, na escola e no convívio social. Isso tudo gera as crenças, a programação que vai moldando quem somos, como nos comportamos, nos relacionamos. Então, sabendo que a gente sofre essa constante programação mental de diversas formas e graus, diferentes desde a nossa infância, podemos concluir, então, que é possível o inverso. Também é possível reprogramarmos a nossa mente. Mas como fazer isso? Como? Sobrescrevendo essas crenças negativas enraizadas. Quando eu entendi isso, eu comecei a pesquisar, ler, tentar entender cada vez mais do que se tratava. E como fazer essa tal reprogramação mental. E, algum tempo depois, foi novamente dentro da egrégora que eu conheci o CRE, o Centro de Recuperação do Emocional, junto da vovó. Uma ferramenta fantástica que me ajudou e ajuda muitas pessoas através de exercícios mentais diários. Ajuda a ir aos poucos desfazendo essas programações repetitivas. Aí, não muito depois disso, eu fui realmente sentindo as grandes mudanças do meu padrão mental. E isso foi me fascinando. Eu fiquei fascinado com aquilo, fascinado com a técnica. Mas, ainda se fez e faz necessário em determinados momentos, claro, me recolher à minha caverna interior de pensamentos e emoções. E só saio de lá quando eu consigo definir e identificar o quê e porquê eu senti, pensei e nutri determinada coisa e sentimento. Eu procuro encontrar nas teias da minha mente o que estartou e deu início a esse sentimento negativo ou positivo. E ficou claro, eu entendi que eu preciso vigiar a minha mente o tempo todo. E entendi também a causa. E isso, esse foi o pontapé inicial para o entendimento sobre o tema deus dos inconscientes. Então, logo eu consegui compreender que tudo é baseado nas crenças. Mas o quê que são essas crenças? Essas crenças, elas são tudo o que acreditamos e quantificamos como verdade. Mas não é acreditar com pensamento automático. É preciso sentir a crença, é preciso alimentar ela, pondo sentimento e emoção. Quando me refiro a sentir, eu me refiro aquilo que a gente nutre como verdade lá no fundo do nosso âmago, bem lá no fundo. O grande problema é que boa parte de nós, nós seres humanos, né? Recebemos esses processos mentais desdúlteros das nossas mães. E logo após o nascimento e nos primeiros anos, a gente é condicionado a pensar, condicionado a acreditar mais nas crenças dos nossos pais e avós e antepassados. É nessa fase da infância que a programação das crianças se faz mais eficaz e vai dizer e dirá quem somos por toda uma vida. Ok, até aí tudo bem, né? O problema é que essas crenças, na grande maioria, são crenças limitantes, negativa, baseada em medo, controle, dentre tantas outras mazelas, né? Algumas destrutivas e degradativas ao extremo, como as mais comuns entre nós humanos, a carência e falta de amor próprio. Essas duas causam sintomas diversos. O principal e mais comum é a tão famosa depressão, né? Os nossos antepassados, eles apenas nos repassam aquilo que eles recebem, receberam, receberam lá de trás, também lá de trás, né? Ou seja, a gente carrega as mesmas verdades do passado dos nossos antepassados por séculos e vamos repassar isso para a nossa geração futura. Mas há uma maneira de frear, de parar de transmitir e de repetir e repassar essas crenças? Sim, há uma maneira. Como? Mudando a crença, reprogramando a mente, sobrescrevendo essa informação que dita e diz que aquilo é real e verdadeiro para ti. Gente, nós somos aquilo que acreditamos que somos, que acreditarmos que somos, né? Os nossos antepassados, eles acreditavam e nos fizeram acreditar que somos o que somos agora. E por que que eles nos fizeram acreditar? Porque eles também acreditavam que ser como somos e como eles eram era correto, era verdadeiro. Vamos ver, um exemplo muito comum na nossa sociedade. Grande parte de nós acreditamos ser vítimas de algo, certo? Vítima de alguma coisa ou alguém. Mas por que que a gente acredita nisso? Acreditamos porque lá no passado nossas ancestrais também acreditaram ser vítima de algo, alguém ou alguma coisa. E essa verdade foi nutrida por séculos e séculos até chegar na gente. Compreendem como a programação de uma crença funciona? Acreditamos ser vítimas de algo. Algo externo, sempre externo. Quando na verdade a gente é vítima da gente mesmo. Do nosso interno. Do interno. Vem de dentro de você. Somos vítimas sim. Mas da nossa mente condicionada e viciada. E viciada em crer e em acreditar. A nossa mente é uma máquina de acreditar. Sendo assim, se eu sou o que eu acredito ser, e se somos aquilo que acreditamos ser, por que não acreditar ser melhor? Acreditar que não há limites em você. Acreditar que você pode sim criar e ser e ter o que quiser. Não há limites. Não há limites. Nós criamos a nossa realidade a partir daquilo que nutrimos como verdade. Vocês entendem? Nós somos e nos ligamos aquilo que nutrimos e consentimos lá no fundo como verdade. Simples assim. Então, é preciso instalar novas crenças. Crenças sem rótulos negativos, sem limites. Nós somos nossa crença. Nós somos nossas crenças, gente. Não o que pensamos no automático. Bom, e por que a crença tem tanto poder? A crença tem tanto poder porque ela fica gravada no nosso subconsciente. Onde a gente guarda nossas memórias não voláteis. É uma região do cérebro onde fica armazenada todas as informações que não esquecemos. Por isso eu disse que a gente é a crença e não o pensamento automático. O pensamento automático é uma memória volátil. Eu vou fazer uma correlação com o computador para vocês entenderem melhor. A memória não volátil num computador, ela é o HD, o disco rígido. Onde são gravados os arquivos que usamos, né? Sistema operacional, programas, fotos, músicas, vídeos. Essas informações, elas não são apagadas. Mesmo quando a gente desliga a máquina da tomada, certo? Só podemos apagar essas informações e arquivos quando a gente formata a máquina. Quando a gente sobrescreve os dados. Então eu vou correlacionar o HD do computador com o nosso subconsciente e inconsciente. Certo? E uma memória volátil num computador é a memória RAM. Onde se armazena as informações por um curto período de tempo. Por exemplo, eu vou copiar uma pasta contendo arquivos no desktop. E eu vou colar no pendrive. Quem é que guarda essas informações que vão ser adicionadas ao pendrive? É a memória RAM. Mas se eu desligar a máquina, ela vai perder, ela vai esquecer essa informação. Ela esquece o comando que ela estava fazendo. Por isso se chama memória volátil. Ela fica armazenada por um curto período de tempo. Eu vou correlacionar com o pensamento automático humano. Entendido isso, vocês compreendem que a crença que acreditamos e está enraizada no nosso inconsciente tem o poder de criar nossa realidade? Sim. Porque ela está numa região do cérebro ligada às emoções e sentimentos. Que são nada mais, nada menos que energia pura. Mesma energia que está em tudo e em todas as coisas. Em todo o universo. Vou chamar nesse vídeo essa energia criadora de energia cósmica consciencial. Agora chegamos então no entendimento do tema deuses inconscientes. Sim, a gente é Deus. Somos deuses, criamos e cocriamos a nossa realidade o tempo todo. Só que do interno para o externo. E emitimos as nossas crenças banhadas em emoção. Essa emoção é a energia criadora cósmica consciencial. A gente emite ondas e ondas dessa energia para o externo. Que é o universo. E essa onda de frequência. Essa onda de frequência energética. Ela vai colapsar e se chocar com outras energias. E vai dar forma a nossa realidade. Vocês entendem? Ela vai mudar tudo que você vê, sente e toca. E experiencia da vida. Ou seja, a gente tem o poder de experienciar o que a gente quiser. Porque a gente é o universo. Somos micro-universos dentro de macro-universos e vice-versa. Infinitamente criando e cocriando realidades alternativas. Dentro de outras realidades. Pode parecer meio confuso assim de primeira. Mas nós somos o todo. Fragmentados se experienciando de diversas formas e maneiras. E em tempos e espaços diferentes. Infinitamente, sem cessar. Em consciências diferentes. Eu vou dar um exemplo simplório. Mas de fácil entendimento de criação de realidades dentro de outras realidades. Moro eu e minha esposa. Na mesma casa. Certo? Eu acredito, sinto e nutro que o país está em crise. E por isso eu não vou conseguir prosperar. Pronto. Acreditei. Senti. Nutri. Gerei emoção. Parabéns pra mim. Acabei de gravar com sucesso uma crença limitante. De escassez. Mas só pra mim. Porque eu crio a minha realidade. Então, já a minha esposa. Ela não crê. Crise. Ela não assiste notícia. Não se liga a televisão. Ela vive a vida dela. Em outra frequência. E ela acredita que esse ano de 2018 vai ser o ano da prosperidade dela. E ela me conta isso acreditando. Vibrando. Convicta. Feliz da vida. Pronto. Ela acreditou. Sentiu. Nutriu. E gerou emoção. Prosperidade criada com sucesso. Entendem? Duas pessoas. Dentro da mesma casa. Criando e experimentando realidades diferentes. Vivendo em dimensões de consciência diferentes. E dentro do mesmo universo. Sou incrível, né? Sim, nós somos incríveis. Só que a gente esqueceu. E ficamos inconscientes do nosso poder de criadores. Por isso somos, em nossa grande maioria, deuses inconscientes. Mas essa inconsciência não impediu e não impede de continuarmos criando. Como a vovó Maria Conga sempre diz. Não nos impediu de continuarmos a ser deuses em ação na Terra. E então foi assim. Assim que eu descobri o poder que habita em mim. Que a vovó sempre fala. E esse poder também habita em ti. Nós somos a expressão e a perfeição divina na Terra. Sim, somos. Eu e você. Mesmo que na nossa inconsciência. E conveniência típica humana. De preferir empurrar tudo com a barriga. De deixar como está. Vamos lembrar lá do início do vídeo. O que eu falei lá no início. Que somos tudo o que somos do passado. E carregamos a responsabilidade de trazer. Novas informações. Novas crenças. Mas crenças equilibradas. Para o nosso DNA. Para nossas células. Assim, a gente vai curar e libertar nós mesmos. E a nossa linha ancestral lá de trás. Que ainda se faz presa em dimensões e linhas de tempos diversos. Criadas, cocriadas e replicadas por afins. Todos presos em suas próprias ilusões. Acreditando e nutrindo. Como verdade e realidade. A vida e as armadilhas da mente inconsciente. Que um dia e em um determinado espaço-tempo. Foram vividas aqui na Terra. Ou seja. Tem toda uma linha ancestral. Nossa aguardando essa nova informação. Contando com a gente para evoluir. Porque quando evoluímos a nossa mente. Quando trazemos uma nova informação. Todos evoluem. Por isso a importância de se fazer lúcido agora. Por isso a vida é importante. Nós estamos tendo a oportunidade agora. Nós estamos no jogo. Nós. E nós devemos e temos que ser e fazer diferente dos nossos antepassados. Por nós e por eles. Vocês estão compreendendo? Eles fizeram o melhor que eles podiam. Agora é a nossa vez. A bola está com a gente. E é na vida que se faz a diferença. Porque é só na vida que temos a oportunidade de nos fazermos libertos da mente. O que somos e nutrimos consciencialmente na matéria. Somos fora dela. Somos eternos. Consciência cósmica infinita e inesgotável. Somos o nosso próprio mestre. E o único responsável por nossas vidas. E as suas infinitas probabilidades. Ninguém evolui sozinho. Somos um aglomerado de consciências que tem que se juntar novamente. Resgatando uma a uma. Consciências essas que estão se experimentando em realidades e mundos diferentes. Muitas inconscientes de si mesmas. Como nós agora. Que juntas vão formar uma só consciência. E assim infinitamente. Então eu consciente de tudo isso. Parei de crer no externo. E me voltei para dentro. Porque agora eu sei que o externo é fruto do meu interno. E estando esse interno alinhado a crença que for. Ele vai continuar a criar sem parar. Somos o nosso universo interno. E o universo é movimento. É criação ininterrupta. Quer estejamos conscientes deste poder ou não. A escolha é nossa. Acreditamos e nutrimos com verdade o que quisermos. E pronto. Realidade criada. Simples assim. Se quiser nutrir uma crença positiva. Ok. Se quiser nutrir uma crença negativa. Ok também. Estaremos experimentando a dualidade do universo. De qualquer forma. E vai estar tudo certo. Somos deuses. Nos auto experimentando. E experienciando todas as realidades e situações que quisermos. Quando se entende como o universo. E a dualidade funcionam. Fica tudo certo. Por isso a vovó diz que está tudo certo. Mas sobre as polaridades e a dualidade. Eu posso falar em uma outra oportunidade. Porque é um assunto interessantíssimo. E é uma oportunidade de a gente tentar entender. O papel dos guardiões. Aqui na Terra. Em meio a tantos deuses inconscientes. Então a gente conclui aqui. Que o ser humano. Consciente de si. Dotado de uma mente sã. Com uma forma pensamento definida e sadia. Cria e cocria uma realidade sadia. Esse é o poder de um Deus consciente em ação sobre a Terra. Por outro lado. Da mesma forma. Nós em nossa grande maioria. Ainda somos deuses inconscientes em ação sobre a Terra. Criando e cocriando. Realidades alternativas dentro de outras realidades. Mas sem a consciência do poder que temos de criar e cocriar nosso próprio mundo. Do interno para o externo. Nessa inconsciência coletiva de quem somos. E ainda, claro, engatinhando espiritualmente. Somos presas fáceis para outros criadores. Criadores de sistemas de indução e manipulação em massa. Mas isso já é um outro assunto. O foco desse vídeo. Foi expor e compartilhar esse entendimento. Com quem se fizer afim. E um pouco da minha história. E início da eterna caminhada na descoberta de mim mesmo. Como criador. Escritor. Diretor. Diretor de arte e efeitos especiais. E ator que interpreta o personagem principal da minha própria história. Eu me chamo Francis Bezerra. Sou um iniciado. E dentro da egrégora sou o Eru. Aquele que voa alto na linha dos pensamentos. E eu escolhi eternamente trilhar o caminho do mestre. Muito obrigado a todos. Gratidão. E aí E aí E aí